Fala galera, beleza? Fiz uma múltipla aqui, eu coloquei o Chelsea e dessa vez não foi acima de 2,5, 1,5 não Pelo menos nessa partida, né? Então bora lá torcer pro Chelsea ganhar Os últimos jogos o Chelsea ganhou todos, né? Perdeu também, óbvio Mas essa aqui eu tô confiante, eu acredito que ele ganha, apesar de ser um futebol virtual A gente vai torcer aí pra ele ganhar essa partida aí Daqui a pouco também tem Borussia Dortmund, né? Que a gente também jogou no Borussia Então bora lá Não sei qual é esse que tá de branca aí Provavelmente o gol de falta que o Chelsea vai levar aí, ó Já sabia já Que golaço, né, mano? De falta, tudo certo Bora lá, bota o Chelsea pra atar O Chelsea empatando agora aí, ó O goleiro se palmou Foi escanteio, não Tocou de lado Botou no cantinho, pênalti Vai bater o pênalti Bateu com cautela e acerta na gaveta Tudo certo Bora torcer pra esse idiota e perder a bola Aí, perdeu Ó, lançamento na medida Tocou do lado e segundo gol do Chelsea Né? E que golfei, né, mano? Tipo, o gol foi bonito, porém o chute foi Um chute esquisito E é o último lance, né? Ah, nem deu certo Enfim, a gente passou De dez times, eu acredito Que de dez times a gente foi pra Deixa eu olhar aqui De dez times a gente foi pra Pra nove, pera aí Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, são nove jogos Então, agora tem o Borussia, né? Ó, nós vamos passar Passamos do Chelsea Tem o Borussia Depois tem o Chelsea de novo Aí, depois do Loco, Moscou Ibreugrano, né? Ibreugrano é muito saliente Tem Barcelona Depois tem o Atleta de Madrid Tem Barcelona de novo Tem acima de um e meio Acima de um e meio Os dois últimos jogos Mas Tem tudo aí pra acontecer Um grande Jogo aí E possível ganho com apenas cinco reais Oito Oitocentos e dez Já Já Ajudava, hein? Então, bora lá Vai começar aqui a partida Já, já Começando a partida Nos últimos jogos Borussia ganhou de dois a um Um a zero Três a zero Um a zero Perdeu de um a zero Perdeu de um a zero Ganhou de três Bora lá Vai começar Borussia tá com a bola Provavelmente aí Vai acontecer pênalti O cara puxou pro canto Botou pro outro De cabeça Ele bota E goleiro se palma Se for escanteio É gol Até o momento Não teve reação De escanteio Provavelmente não foi Escanteio Certo? Que continue o jogo Time de fora Com a bola Né? Foi Tocou pelo meio Tocou pelo lado Puxou pro outro Provavelmente vai errar Errou Mas foi Escanteio Borussia De atacar com a bola Tocou aqui no canto Lateral Puxou pela cabeça De área Ou ainda pelo meio De campo Provavelmente pênalti Bateu Colocado Goleiro se palma Deu escanteio Não deu Escanteio Deu canto aqui Vai bater descolocado E agora escanteio E aí Não vai ter escanteio Agora sim Gol Aí ó Gol da vitória Pronto É isso Não tem muita coisa Pode acabar a partida Não tem muita coisa E já passamos de dois Né? Por o Cedote Agora vai Vem Chelsea De novo Lousco Moscou Barcelona Madrid Barcelona E é isso Bora ver Passando Tem ainda Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Jogos ainda Pra acontecer Eita Bora lá Bora lá Acompanhar lá Bora lá Pronto galera Começou Passando com a bola No pé Tocou aqui Pelo lateral Puxou pelo meio Vai bater Descolocado Não bateu Aquele velho Já Aquele velho chute Né? Quando vê Esse tipo de lançamento Ali É certeiro Esse chute Ele não erra Cara Parece meio que programado Né? Entendeu? Basta O Chelsea Na verdade Vai de novo Pelo meio Puxou pelo meio Aí é pênalti Aí é pênalti Segundo gol Do Chelsea E o terceiro 3 a 0 Na verdade Olha o cara Correndo aqui Abrindo Toca Aí Tchau 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 passamos de três, vamos aqui de novo, passemos, estamos quase, passamos né, já estamos chegando na metade, bora ver aí se nós completamos os quartos, Loco Moscou, vamos tentar ver aí o que que dá, a partida começa aí com 28, se nós passar do Loco Moscou, nós chega na metade né, quase na metade na verdade, porque são nove, fica cinco times e chegamos em quatro, até o momento são nove times, passamos de três, então tem seis, certo, se passamos de três, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis jogos, beleza, bora lá, bora lá, bora lá, primeiro gol do Loco Moscou, né, que golaço, golaço bonito, né, e aí Loco Moscou ainda com a bola, tocou aqui pelo canto, pênalti, pênalti pro Loco Moscou bater, vai bater, bateu, chutou, gol, segundo gol do Loco Moscou, aí ele vai perder a bola, quer ver, se não perder, porque é gol, aí ó, terceiro gol do Loco Moscou, e o gol de ó, aí é o quarto gol, provavelmente, quer ver, é, quarto gol aí ó, aquele chutezinho assim, meio, desarretado, então é isso, passamos de mais um, bora ver, galera, galera, e aí, será que vai dar nessas partidas, hã, eu tava com quinze reais aqui, mano, eu ia fazer outro tipo de jogo, falei, não, vou testar, mas não tem nada ganho, tá faltando ainda cinco times, né, era seis, agora tá faltando cinco, o Barcelona aqui, né, Barcelona e Chelsea, é um jogo muito complicado, né, mas bora lá, bora ver o que vai dar, né, depois do Barcelona tem, é, Madrid e Leverkus também, né, um jogo bastante complicado, ainda tem, é, por etapa, tem aquela, né, tem um período que os caras fazem só dois gols, né, tipo um a um, no caso só um gol, tem aquele período que os caras erram bastante gols, então tudo isso pode acontecer aqui, né, nessa partida, até o momento aqui, a gente já passou de quatro, né, passamos, é, estamos na metade, né, se nós passar do Barcelona, fica faltando quatro aí, então vamos torcer aí pra gente passar aí, desse aí do Barcelona, certo, vamos torcer mesmo, de coração, vai dar tudo certo, vai ficar faltando quatro jogos ainda, né, bora ver o que vai dar, mas antes de tudo, galera, vai logo se inscrevendo aí no canal, pra nós saber se de fato, é, você tá gostando do nosso conteúdo, com cinco reais, oitocentos e dez, vamos ver aí, bora lá, vou botar aqui direto, vai começar a partida, ó, começou a partida, o Chelsea tá vindo com tudo, Chelsea bate descolocado pra fora, o Barcelona vai com a bola, já trocou até de campo, né, o Barcelona vem aqui pelo meio, tocou pela lateral de novo, e vai dar de canto, vai bater pra fora, aquele período, né, que os caras erram muito gol, então isso acontece, aqui o cara vai errar, vai perder a bola, e quando perde a bola, é gol na certa, bora ver aí, ó, atrapa, o Barcelona vem com a bola, e tocou aqui, vai abrir lá, ó, abriu meio atrasado, vem pelo meio, isso aí é gol, errou também, e é isso, ficamos por aqui, mas bora acompanhar aí, bora ver o que que vai dar, né, não vamos desanimar, foi dez times, bora ver se batia, né, já no caso lá, já, já, já perdimos na verdade, mas é isso aí, vamos desanimar não, bora ver o que que dava, é, eu peço que você assista o vídeo até o final, pra nós ver o que que daria, né, nesse jogo aqui a gente foi no Atlético de Madrid, óbvio, claro, mas bora lá, bora ver, o que que dava com uns cinco reais, a gente tava com quinze reais, eu ia fazer um jogo acima de dois e meio, mas, é, preferi fazer desse jeito, uma múltipla com nove times, bora lá, começou, né, o Bayern atacou a bola, o Madrid pegou, que é o de branco, né, tocou aqui, deu de lateral, abriu pro canto, bateu, chutou, se for escanteio é gol de cabeça, né, mas se vem replay, não, vai ter escanteio, quando vem replay, é sinal que não vai ter escanteio, certo, então bora lá, é, Madrid ainda tá com a bola, ela fez o lançamento na medida, o cara, agora é escanteio, se é escanteio, é de cabeça, vem na certa, então, bateu pra dentro do gol, gol do Madrid, né, ó, deu de toque, parece que o Madrid vai fazer o segundo gol aí, entrou pela direita, esse lateral chutou, fez o lançamento, matou aqui devagarinho, cobriu, o gol saiu do Madrid, bora ver mais um gol, né, mais um jogo, provavelmente gol, né, olha só, ou é gol ou é pênalti, né, por aí, um dos dois, bateu de lentamente, mais um gol do Madrid, 3, 3 a 0 aí, do Madrid, se a gente tivesse passado do Barcelona, né, no jogo do Barcelona, daria bom, então ficou por isso, só esses três gols mesmo aí, né, do Madrid, e bora ver, tá perto, ainda falta pouco, no caso, se a gente tivesse passado do Barcelona, estaria faltando seis times, que seria esse com o do Madrid, agora, faltam mais três partidas, bora ver o que que vai dar, aí, pessoal, é, a gente ganhou, né, do primeiro, Chelsea, Borussia Dortmund, Chelsea de novo, Loco, Moscou, ganhamos, depois esse jogo aqui do Barcelona ficou 1 a 1, 0 a 0, aí a gente passou ele agora, né, um pouco, vocês acompanharam o Madrid, agora tem Barcelona, né, Barcelona de novo, e os últimos dois jogos, é, acima de um e meio, os últimos dois jogos, vamos ver, né, vamos ver o que que vai dar, é por isso que eu peço pra você assistir a live, mesmo sabendo que a gente, ou esse vídeo, mesmo sabendo que a gente não ganhou, assistir até o final, pra ver se de fato, a gente ganharia ou não, ou por quantos times a gente ficaria, né, é, lembrando, eu tava com 15 reais, né, eu fiz um saque ontem, nem brinquei, nem nada, aí aqui na Sportbet, né, Sportbet, tipo, meu primeiro, minha primeira entrada com 5 reais, né, eu fiz aqui, ó, tá lá os 5, os 10 ainda continua lá, e é isso, mano, bora lá, vai dar certo, é, quer dizer, tinha tudo pra dar certo, ou tem, né, quer dizer, tinha, porque já perdi, né, mas bora continuar assistindo aí, pra ver o que que daria nesse jogo, certo, ficaria faltando agora, nesse momento, eu acredito que se nós tivéssemos acertado no Barcelona lá, e faltando o Barcelona aqui, a gente ganharia, vai começar lá, vamos ver lá o que que vai dar, e vamos acompanhar, nesse caso, é, foi, nós colocamos o Barcelona, né, a gente colocou o Barcelona aqui, e vamos ver o que que vai dar, travou aqui, vou atualizar pra ver aqui, ah não, travou não, ó, Barcelona fez, não, não, Barcelona tomou, na verdade, aí, ó, Barcelona tomou, Barcelona tomou, Barcelona tomou de novo, quer ver, aí, ó, se errar é porque não tomou, é, errou, pronto, segundo gol do Barcelona, quer dizer, contra o Barcelona, o Barcelona com a bola agora, nesse jogo aqui, o Barcelona não ganha mais, certo, por quê? porque eu não, nunca vi ainda no, no jogo, sair 5x2, entendeu, tipo, não tem como, e se brincar, foi esse, foi o último gol, aí, Barcelona tomou, bora continuar assistindo, bora continuar assistindo, pra ver o que que vai dar aí, né, nesse caso, a gente já ficou por 2, aí, galera, por 2 vezes, o Barcelona me decepcionou, né, se aqui ele não tivesse decepcionado, mas aqui embaixo, contra o Turi, ele também teria decepcionado, então, de qualquer forma, né, decepção veio, então, bora continuar assistindo, falta 2 partidas só, uma com 40 e a outra aos 33, bora aguardar, aí, galera, essa partida, ela tem que sair 2 gol, né, vamos ver lá, ó, primeiro, eita, pênalti, primeiro gol já saiu, provável que, ó, primeiro gol saiu, né, contra o bolo ser ótimo, no caso, aí, o bolo ser ótimo, tem todo, é, toda probabilidade, aí, de tomar o terceiro, também, ó, se tomar o segundo, aí, galera, bateria, né, né, no caso, aí, se tivesse passado os 2, Barcelona lá, os 800 reais estavam na conta, com certeza, mas, bora lá, ainda tem mais jogo, aqui a gente já passou, né, olha só, aí, opa, gol de honra, não foi, olha o gol de honra, olha o gol de honra, aí, gol de honra, e aí, a partida acaba aí, quase que o goleiro não pega, beleza, então, é isso, né, vamos ver lá, como foi que ficou a partida lá, aí, galera, eu deixei assim, ó, lá, o Barcelona, o Chelsea, nós passamos, Borussia Dortmund passamos, Chelsea passamos, Loco, Moscou passamos, Barcelona, é, empatou 0x0, depois, atrás de Madrid, nós passamos, Barcelona de novo, nós tomemos um gol, quer dizer, 2x1, e depois, né, aqui, o acima de 1,5, ó, é, embaixo, que era o do Borussia Dortmund, também bateu, e por último, galera, ficaria Barcelona de Lyon, nesse caso, aí, será se o Barcelona, novamente, vai deixar a desejar, né, mesmo assim, agora, dessa vez, a gente não conta com o Barcelona, e sim, com dois gols, infelizmente, a aposta deu por perdida, porque, é, o Barcelona deixou a desejar, infelizmente, a primeira partida saiu 0x0, e a segunda, o Turi ganhou de 2x1, né, então, bora lá, se a gente tivesse passado pelos dois, estaria faltando só esse jogo aí do Barcelona e Lyon, né, vai começar agora, né, e eu tô gravando assim mesmo, assim, só pra nós acompanhar, se de fato bateria ou não, certo, galera, lembrando que a banca tava com 15 reais, eu joguei os 5, só pra ver o que que daria aí, tô com uns 10 que depois eu testo ele em outra partida, bora lá acompanhar lá, vai começar aqui agora, precisaria só de 2 gols aqui nessa partida, certo, vai, começou aqui, ó, uma falta, aí aqui é gol, mano, Lyon, de cabeça, primeiro gol, né, ó, cabeceou de qualquer jeito, aqui tem tudo pra dizer que batia, né, ó, o gol do Barcelona aí, ó, de pé, continua, aí, ó, aí, ó, Barcelona empatou, né, nesse caso a gente passaria assim, tivesse passado os dois jogos, teria, estaria com uns 800 reais aí, sossegado, bora ver aqui, ó, ó, segundo gol, o que que tá aparecendo aqui pra mim, e o empate também, de 2 a 2 aí, o último gol é esse aí, ó, ou faz ou não faz, né, aí, é o último, o Larson, né, né, empatou, mais uma vez, mas infelizmente, é, a gente não ganhou, né, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora, é, então, galera, veja só, Chelsea ganhou, Borussia Dortmund ganhou, Chelsea novamente ganhou, Loco Moscou ganhou, Barcelona em 0 a 0, quem assistiu viu, né, a Trote de Madrid ganhou, Barcelona perdeu o Turi de 2 a 1, depois, acima de 2 e meio, bateu, é, Lisboa e Borussia Dortmund, né, se eu não me engano, parece que Borussia Borussia Dortmund ganhou, e depois, Lyon, Barcelona e Chelsea, também, eu botei acima de 1 e meio, também, bateu, né, só 2 a 2, galera, por pouco, né, a gente não ganhou, por pouco mesmo, né, infelizmente, mas é isso, né, vamos ver aqui, ó, vocês estão vendo aí, e aí Obrigado.